Sábio, você tinha comentado que alguns setores acabam se beneficiando a ele dependendo do cenário, né? Eu queria saber especificamente quais setores e ações que podem se beneficiar tanto com o Lula ou o presidente Jair Bolsonaro. Pois não. Eu fiz uma análise setorial de 19 setores para chegar na conclusão quais setores vão melhor com o Lula, quais vão melhor com o Bolsonaro e quais são neutros. Então, por exemplo, setor de bancos, eu vejo bem mais positivo com o Bolsonaro continuando. E por quê? Porque provavelmente o Lula, se eleito, vai usar o BNDES e talvez o Banco do Brasil, como a Dilma fez no mandato dela, vai usar o Banco do Brasil para dar mais crédito, baixar um pouco os juros da ponta do empréstimo e também serviços. Foi um período no qual o Banco do Brasil ganhou espaço no crédito e ganhou espaço entre clientes. e o Itaú, Bradesco e Santander ficaram mais conservadores. Então, esse é um setor que, se o Lula ganhar, isso daí é negativo para o setor bancário, principalmente Bradesco, Itaú e Santander, pelos motivos que eu dei. E tem também o BNDES, que pode ser usado de novo para emprestar dinheiro para vários setores. Nesse cenário, supondo que o Lula vença, existe uma chance das ações do Banco do Brasil caírem um pouco e também caírem as ações dos bancos privados. Em compensação, supondo que o Bolsonaro vença, eu acho que as ações dos bancos privados podem ganhar espaço e também do Banco do Brasil, porque no preço da ação do Banco do Brasil hoje tem um desconto pelo risco do Lula ser eleito. Então, esse é o primeiro setor. O segundo setor é o setor elétrico. Se o Bolsonaro continuar, é muito positivo para o setor. Ele fez muito bem de fazer uma desestatização da Eletrobras. Por que eu não chamo de privatização? Porque o governo continuou um acionista minoritário, mas um acionista importante. A Eletrobras valorizou, foi uma das ações que mais valorizou em 2022. E o cenário, supondo que o Bolsonaro continue, vai continuar bom para a Eletrobras. A Eletrobras andou caindo um pouco em setembro por conta do risco do Lula ser eleito. E eu não acredito, agora falando do Lula, que ele vá rever a privatização da Eletrobras. O líder do PT na Câmara, deputado de Minas Gerais, eu não recordo o nome dele, em fevereiro ele disse que o PT, caso fosse eleito Lula, ia rever a privatização. Eu não acredito, porque juridicamente é uma coisa muito complicada e ainda envolveria bilhões de reais e isso realmente eu acho que não deve acontecer. Mas as ações vão sofrer por conta desse risco, porque se ele for eleito dia 30 de setembro, que é o segundo turno, ele só toma posse dia 1 de janeiro. Então até lá a gente vai viver a incerteza. E para o setor elétrico, que é um setor importante para os investidores, pessoa física, eles têm muitas ações, principalmente aquelas que pagam dividendos, é melhor ter o Bolsonaro, que tem uma visão mais construtiva e mais privada do setor, do que o Lula, que tem uma visão mais estatizante. No caso do setor de petróleo, é o caso mais perigoso para o investidor de Petrobras, porque o Lula já disse repetidas vezes, inclusive nessa semana que passou, que vai abrasileirar o preço dos combustíveis, já falou também que vai fazer com que o preço da gasolina considere os custos que são em reais e não o preço da gasolina no exterior. Isso é muito negativo para a Petrobras. Ele também falou que iria diminuir o pagamento de dividendos, porque ele não quer, palavras dele, ele não quer enriquecer investidor estrangeiro e que pegaria esse dinheiro e gastaria construindo novas refinarias. A gente, em primeiro lugar, qualquer um que entre e fale, eu vou cortar dividendos, é negativo para qualquer tipo de empresa. Então, isso é o caso da Petrobras. Segundo lugar, investir em refinarias, a gente sabe o que aconteceu quando o PT, com o Lula e com a Dilma, fizeram com refinarias o que aconteceu, seja a compra de Passadena, seja a construção da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. Então, a Petrobras é a mais arriscada de todas. Aí a pergunta é, por que o investidor não saiu correndo de Petrobras? Vou dar dois motivos. Em primeiro lugar, se o Lula for eleito, ele só toma posse dia 1 de janeiro e vai ter um pagamento intermediário das ações da Petrobras sob o resultado do terceiro trimestre. O resultado do terceiro trimestre da Petrobras provavelmente sai entre 10 e 15 de novembro. Aí eles vão anunciar um dividendo intermediário, que nas minhas contas pode ser em torno de R$2,50. Isso, o Lula teria zero de influência mesmo eleito. Então, e outra, o investidor pessoal física não tem certeza, óbvio, ninguém tem, que o Lula vai ser eleito. Pode ser que não. A gente só acredita a hora que acontece, né? Quantas eleições, não é nem só no Brasil, no mundo, vocês devem lembrar que o Brexit, quando fazia pesquisa, iria ser recusado. E não foi. Então, pesquisa é uma coisa, resultado de votação é outra, porque tem uma parcela enorme do eleitorado que decide nos últimos dias. E também tem o tal do voto envergonhado de gente que vai votar no Bolsonaro e não conta a família, para os amigos, com receio, dependendo da família, de ter alguma coisa. Então, o investidor tende a ficar com o Petrobras até ser decidido em 30 de setembro. Um outro ponto adicional, que vários analistas colocam com razão, é que os múltiplos de Petrobras nunca foram tão baixos. A Petrobras tem PL4, a ExxonMobil, que obviamente tem que ter PL maior, porque é privada e muda de preço a hora que quer nos Estados Unidos. A ExxonMobil tem PL15, o EVbit da Petrobras está em torno de 2, 2,5, o EVbit da ExxonMobil está em torno de 7. Ou seja, já existe um desconto em relação a empresas que não têm risco estatal. Mas, sem dúvida, uma eleição do Lula levaria a uma queda, uma queda pelo menos no primeiro ou segundo dia, entre 5% e 10%. Mas, como eu disse, não é certeza. Tem também o setor de educação, que é outro setor super claro o efeito. A eleição do Lula seria ótima para o setor, e os investidores já vêm comprando Cogna e Dux, porque provavelmente ele votaria com o Fies e com o ProUni, e o Fies e o ProUni fizeram as universidades do Brasil aumentar substancialmente o número de alunos, e isso foi muito bom para o resultado delas. Obviamente, o outro lado da moeda é que se o Bolsonaro for reeleito, toda essa alta que as ações da Cogna e da Edux tiveram desde agosto, vai por água abaixo, porque claramente esse é um setor que o governo dele não dá a menor intenção, ao ponto de ter passado, acho que, quatro ministros diferentes em quatro anos, e a gente mal consegue lembrar o nome de um. É uma pena, porque é um setor muito importante. Tem também outro setor que é claro o efeito eleição do Lula, que é a Constituição Civil baixa renda. O Lula poderia pegar o atual Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, e colocar dinheiro, colocar recursos da Caixa, do governo. Todo mundo sabe que o setor de construção civil gera muito emprego, emprega muita mão de obra e gera também muito voto, além de, socialmente, ser uma coisa importante, porque é muito triste você ter pessoal sem casa para morar ou mal pagando aluguel. Então, uma eleição do Lula seria muito positivo para as empresas de baixa renda, as duas principais da Bolsa são MRV e Direcional. No setor de shoppings, não é tão claro o impacto da eleição de um ou de outro, mas dá para imaginar que os shoppings mais populares, que estão principalmente com a BR Malls, poderiam ser favorecidos por uma eleição do Lula. No caso do setor de telecomunicações, que é um setor que está voltando para o olho do investidor com o 5G, se a gente imaginar que o governo Lula faria com que o pessoal do Norte e Nordeste, via Auxílio Brasil, que vai ser mantido em qualquer um dos dois governos, a TIM e a OE poderiam ser favorecidas, mas aí vale para os dois, tanto Bolsonaro e Lula. Outro vencedor, sem dúvida, que eu não falei ainda, é o setor de varejo, porque mantendo o Auxílio Brasil, vale para os dois, Bolsonaro e Lula, a gente vai ter tantos supermercados vendendo bem, como o setor de varejo vendendo bem, então a gente vai ter Grupo Mateus, que é na região Norte e Nordeste, indo bem, a gente vai ter Magalu indo bem, vai ter Via indo bem, então é bacana, esse setor de varejo, ele é favorecido, tanto pela eleição do Lula, como pela eleição do Bolsonaro. E uma coisa que eu não falei no comecinho, que eu devia ter falado, é a questão macroeconômica, a gente imagina, para o ano que vem, na inflação, 5% com Bolsonaro, e com Lula um pouco maior, por conta de maiores gastos, maiores gastos do governo, que normalmente leva a uma inflação um pouco maior, no PIB eu falei, a gente acredita em 1% e não 0,5% para o ano que vem, e a gente acredita que a recessão na Europa, que deve ser mais forte e menor nos Estados Unidos, vai atrapalhar a gente não chegar a 2% de crescimento. No dólar, a gente acredita que com Bolsonaro, fica no nível que está, os 5,40% e segue o impacto da taxa de juros nos Estados Unidos, com Lula, o dólar pode ganhar aí uns 10 a 20 centavos, por conta de maior risco da dívida, porque a gente imagina que maiores gastos públicos em 2023, que geram uma dívida pública um pouco maior, portanto, um risco também um pouco maior para o país, e o dólar subiria mais um pouco. Na taxa Serik, com o Bolsonaro, a gente acredita nos 11,25% do Fox, e com o Lula a gente acredita neste nível, ou até um pouco mais alto. Então, basicamente, é isso, para ser que a gente calculou, fez esse estudo, está no nosso canal do YouTube, esse vídeo contando cada um dos setores detalhadamente. é isso. Obrigado.